Hello World! Olá mundo! Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas e hoje você aprende a mexer no Google Driver. Se liga no vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Douglas EPJ Informática. No vídeo de hoje você vai aprender como usar o Google Driver, uma ferramenta de backup, que você pode usar como backup, né, online, usando o seu e-mail. O meu e-mail já tá logado aqui já no Gmail e eu vou te ensinar no passo a passo como instalar o Google Driver. No próprio site da Google mesmo você vai colocar aqui Google Driver. Clico aqui. Vamos fazer download do Google Driver. Fazer download. Acesse o Google Drive em qualquer lugar. Você pode acessar no computador, no celular, no seu tablet, entendeu? Fazer download para PC, que é o que eu tô agora. Mas o mesmo Google Driver que você usa aqui, você pode usar lá, entendeu? Com a mesma conta, entendeu? Vamos fazer o download. Ele já baixou. Vamos clicar aqui em suas marcas, fazendo o download. Enquanto isso, faz a instalação. Já fez, que rápido. Beleza. Aí os primeiros passos são o seguinte. Você vai vir aqui. Primeiros passos. Vamos fazer o login aqui. Aqui você vai colocar o seu e-mail. Vou colocar meu e-mail aqui. No caso você coloca o seu e-mail aí, entendeu? Fazer o login. Próximo. Próximo. Aqui te dá um mini tutorial, né? Como é que você vai compartilhar. Próximo. E concluído. Como é que funciona essa questão desse aplicativo? Ó. Ele já abre na tela pra você aqui, ó. Esse aqui são os arquivos que eu tenho salvo. Já nele, ele já tá sincronizando. Tá vendo? Já tá fazendo atualização pra mim aqui. Ele mostra aqui, ó. Aí como é que eu vou fazer o backup? Suponhamos que eu quero salvar esse arquivo aqui dentro do Google Drive. Vou clicar aqui com o direito. Copiar. Venho aqui em Google Drive, Google Drive e colo. Pronto. Ele já vai mandar pra nuvem esse arquivo. Notem aqui que ele tá com um símbolozinho tipo que enviando. Assim que ele enviar o arquivo, ele vai aparecer assim com risco em verde. Tá vendo? E é só isso. Você pode criar a sua pasta. Suponhamos lá a data de hoje. Backup 16 do 1 de 2017. Tá lá. Tá criando a pastinha. Joga aqui dentro. Tá salvo na nuvem. Pode acessar no celular, no tablet, no computador de mesa, no notebook, onde você achar melhor. Beleza? Muito bem. Hoje você aprendeu a mexer no Google Drive. Vai ficar mais dois cards no final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e dar aquele curtir. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho